Música Difícil hoje em dia ter um filme do cinema brasileiro que não tem atores do Nós do Morro. É difícil ter uma novela que não tenha uma participação do Nós do Morro. Mas nós não vivemos dessa visibilidade. O Nós do Morro, na verdade, vive com a realidade diária. No teatro eu aprendi muito a ler também, tipo, a focar mais em leitura, em interpretação, em projeção de voz, jeito de me expressar. Porque pode não parecer, mas eu era muito tívida. E daí quando eu entrei Nós do Morro, eu via todo mundo falando todo mundo. Aí eu, ah não, tem que ser assim também, eu tenho que mostrar o meu lado. E eu decidi procurar o teatro, sozinho. Falei que a minha mãe queria fazer teatro. Desde criança eu sempre trabalhei, assim, sempre estudava e trabalhava. Porque chegou um determinado momento da minha vida que meu pai, assim, deixou minha mãe. Isso é meio comum entre a gente, assim. Porque esta realidade diária, ela é, não é fácil. Hoje nós abrimos dentro do Vidigal, dentro do Nós do Morro, uma fusão sociocultural. Porque é importante também você ter jovens de outras comunidades que não têm oportunidades. E que tem aqui dentro do Vidigal, dentro do Nós do Morro, uma oportunidade digna. Eu moro na Rocinha. Sempre morei lá. Eu acordo às seis e meia. Aí eu chego no teatro. Aí eu chego, oi, bom dia! Se o papo abasse, pão! Montar um grupo de teatro, onde a base seja o coletivo, a ideia multiplicadora. De eu olhar pra você assim, e olhar dentro dos seus olhos, ver sua alma, sabe? E perceber nesse momento um vazio que tem em você. E que de repente, talvez, eu estar do seu lado, eu posso te fortalecer. Eu era muito criança na época, trabalhava na feira de carrega-bolsa. O Guti olhou pra mim e acreditou em mim, assim. Então parabéns dele pra mim, eu acho que foi muito forte, sabe? O Nós do Morro é uma família, porque se alguém tá precisando ali, sempre tem gente pra ajudar. E fui cada vez mais me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando. Comecei a dar aula e aí há seis anos eu dou aula. Tô no Norte do Morro há 20 anos. E hoje em dia é minha vida, assim. E aí começou, meu primeiro filme como diretor. Graças a esse filme agora, eu fui convidado pelo Cacá Diegues pra dirigir um dos episódios de Cinco Beis Favela. E o teatro, ele te libera, ele te dá oportunidades e viagens inimagináveis. E às vezes essas viagens não condiz com a linguagem que tá na sua família, no dia a dia. Então quando você consegue ser você, na escola, na casa, na família... E aí eu acho que é conquista. Primeiro passo, eu acho que já comecei. Teatro. Depois eu quero fazer várias peças. Já fiz várias peças assim. Eu quero fazer mais pelo Brasil, espalhando conhecimento teatral. Depois fazer filmes, novelas, minisséries, seriados. Tudo ligado à interpretação. Sonho de atingir essas pessoas que também sonham. Eu tinha vontade de voltar atrás, de voltar e fazer tudo de novo de uma forma mais ampla. Do jeito que eu vejo professores passando, a forma que eles passam parece contagia. Parece que você, não sei, em mim faz isso. Faz com que eu queira passar sempre pra alguém. O que me fortalece é a paixão. Quando eu percebo essas crianças acreditando que a vida levada através da arte é mais bonita de ser vivida. É mais firme. E o meu delírio acaba aqui. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. A segunda é vivê-la como se os milagres não existissem.